Olá, hoje eu quero falar com você sobre nutrição, mas nesse momento não vou me referir a hábitos alimentares ou quais são os melhores alimentos que você deve comer para se prevenir das doenças. Eu quero me referir ao alimento da sua alma, aquele alimento precioso que também nutre o seu cérebro e é capaz de curar também o seu corpo. A ciência da felicidade mostra a importância de nos nutrirmos diariamente com boas atitudes e treinar a mente para expressar a gratidão diante de todas as circunstâncias. Você já deve ter experimentado um certo mal-estar ao ouvir notícias ruins e também já deve ter se sentido muito bem ao ouvir notícias boas e que te inspiram a ser uma pessoa melhor. Hoje eu quero te falar de uma oportunidade de receber doses diárias de informações preciosas com o poder de mudar o seu mundo interior e de trazer novas energias e perspectivas para o seu dia e para a sua vida, dedicando menos de 10 minutos diários do seu tempo. O investimento será tão pequeno que você vai se surpreender quando eu falar. Eu sou Wallace Lima, criador do método Salto Quântico e minha missão é compartilhar conhecimentos valiosos da ciência moderna que transformam, curam e despertam e empoderam. Por causa do meu trabalho já recebi prêmios no Brasil e fora do Brasil também e o mais importante de tudo é você saber que sou apaixonado pelo que faço. Sou convencido de que todo ser humano nasceu para brilhar. O meu papel é despertar em você a possibilidade de acessar o seu brilho interior. O meu objetivo é tornar claros recursos extraordinários que você já dispõe no seu interior para ter uma vida melhor, com sucesso, mais saudável e realizada. Tenho vários livros publicados e muitas notícias no meu trabalho na imprensa nacional e internacional, onde compartilho com muita alegria tudo aquilo que aprendi para superar os desafios mais tenebrosos pelos quais já passei e que hoje contribuem para transformar a vida de milhares de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu trago na bagagem a experiência de já ter vivenciado inúmeros desafios em todas as áreas da minha vida e de ter aprendido a superá-los usando a metodologia que eu vou apresentar agora para você. Por isso eu te convido a me acompanhar nesse despertar. No despertar quântico apresento conhecimentos científicos compilados e resumidos para te ajudar a procrastinação, a ansiedade, a depressão, para te mostrar as leis da prosperidade e do sucesso pessoal, para te empoderar e te mostrar o caminho para acessar os teus recursos mais valiosos e, sobretudo, para te ensinar como é possível colocar diariamente um facho de luz para iluminar as sombras que te impedem de ser uma pessoa feliz e realizada. São reflexões e práticas quânticas que eu mesmo aplico em meu dia a dia e que servem para qualquer pessoa começar a obter resultados extraordinários, de forma simples, em vídeo e áudio com conteúdos sempre inéditos. Eles vão te proporcionar uma dose diária de conhecimentos e informações extraordinárias e ainda com bônus extras adicionados mensalmente. Serão menos de 10 minutos diários para transformar o seu dia e você pode acessar isso no seu celular, no seu tablet ou no seu PC e, em breve, você também vai ter o despertar quântico através de um aplicativo para iPhone e Android. E tem mais! A cada mês você receberá um conteúdo surpresa extra que tem o objetivo de colocar ainda mais luz no seu caminho e te empoderar. Assim que você se inscrever, já receberá dois bônus especiais. A meditação da gratidão, criada por mim e guiada também por mim. E o e-book com minhas receitas especiais de sucos vivos e curativos. E o investimento diário para acessar tudo isso é a melhor parte. É tão pequeno que você nem vai acreditar. É mais barato do que tomar um cafezinho. Por menos de R$ 1,00 por dia, você terá acesso a esses conteúdos poderosos. Sim, apenas R$ 0,99 ao dia no plano mensal ou R$ 0,83 ao dia no plano anual. Clique no botão aqui abaixo da tela e viva agora o seu despertar quântico. Essa é uma oportunidade limitada em condições muito especiais de lançamento e não sei até quando vou manter essas facilidades. Por isso, é importante que você aja o mais rápido possível. Clique agora no botão aqui abaixo e viva já o seu despertar quântico. E role a página. Se você quiser saber mais detalhes, decida despertar e colocar luz na sua sombra. Teremos um encontro todos os dias e você é quem escolhe o melhor horário para nos encontrarmos. Um grande abraço e até lá. Tchau.